Vai, 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 vai Vou encaixar Vou encaixar Vai ser lapada na rachada Na checa da novinha Só surra de pirocada Pirocada, pirocada Piro, piro, pirocada 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 Vai, 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 vai Vou encaixar, meu piro na satina Vai ser lapada na rachada, na tcheca da novinha Só surra de pirocada, pirocada, pirocada Pirocada, pirocada, pirocada Vai ser lapada na rachada Vai ser lapada na rachada Vai ser lapada na rachada Vai ser lapada na rachada